Grupo Sogueiro e Caminhoneiro da BR, 19 AM, é a gurizada que desfila e filma na BR, fica com nós bebês. CD especial ao grupamento Grupo Sogueiro e Caminhoneiro da BR, 19 AM, cuida que foi empedrada. O cheiro de loja e se tá na maldade ou não, é doce, marola e suor, a bela brincando em slow, brincando por cima da dó, a filha da puta da show. Nós não pede o chute no gol, a garrafa de uísque secou, revoada a pista de novo com o sócio da rua que patrocinou. Tô vivendo num mundo aquático, ver maldade em nós é telepático, quer problema em nós é problemático, sem carro pra quem quer ser simpático. Vi o tempo fechado e vi colorir, vi os golpes caindo no golpe feio, é que o mundo é o dono do tempo, fi, nós é filho do dono do mundo, eu sei. Favelando e andando em 50 pés, mas meus pés calejados é de luta, é que nós não abaixa esses decibéis. E tem três disputando a garupa, e o jet ski rocando alto, tá tipo robô. Tem macerate, poxa azul, bebê, ninguém roubou. Fala bem baixinho, comentário, nasce onde que a favela vence. Não pula não, que se mata em tubarão. E a venta da ceia bate junto com o gravão. Não pula não, que se mata em tubarão. Nós cede o cheiro de longe, se tá na maldade ou não. Bom, bom, bom. A maldade dentro do meu copo, tô falando que eu ganhei na loto. Nosso sonho é tipo um terremoto, coleção de ferro e de moto. As donas tão perdendo a linha, tem meu fogo dentro da calcinha. Nem conheço, mas já quer ser minha, no jet tubarão em Hungria. Tô vivendo, imagina, não sabe, o terço do que eu já passei. Hoje nas ruas de Brasília o tubarão é rei. Ô, pela andar da carruagem, não vai ter jeito não. O Zé Calcado vai morrer do coração. Ô, pela andar da carruagem, não vai ter jeito não. O Zé Calcado vai morrer do coração. Topei no Atlântico de Bátio, pra pescar piranha. O azul tem que ser forte, as nós tem a mãe. Hoje é só Juliette e arte. Final de semana, começa em Brasília, termina em Angra. Não pula não, que se mata em tubarão. E a aventada a ceia bate junto com o gravão. Não pula não, que se mata em tubarão. Nós cede o cheiro de longe, se tá na maldade ou não. Só que nem criança, me sinto o rei dessa cidade inteira. Tô me esforçando pra nadormecer. Quem dorme menos ganha tempo. Tô me esquivando dos olê clichê. Aqui só lança lançamento. Tudo é só fácil, eu vivo suave. Essa vida é pra quem quer viver. No toque da nave, nos histórias um salve. Nós brinca mais bom e pra fuder. Bebendo água de festa eletrônica. De vez em quando eu bebo gin com tônica. Batizaram o copo da Mônica. Botaram tudo, menos ou de par. Não tenha sede em copo colorido. Mesmo que seja o seu preferido. CD especial agrupamento. Grupo Flogueiro e Caminhoneiro da BR. 19 e AM, cuida que sou empedrada. Quando eu vi eu já tava lá, tá ligado? Corpo pesadão. A mente mó leve. Essa é a hora. Que o frevo acaba. E as mina quer descer lá pra casa. Imagina aí. Tô me esforçando pra não adormecer. Quem dorme menos ganha tempo. Tô me esquivando dos olê clichê. Aqui só lança lançamento. Tudo é só fácil, eu vivo suave. Essa vida é pra quem quer viver. No toque da nave, nos histórias um salve. Nós brinca mais bom e pra fuder. Eu missi. Fecho meus olhos pra minha lombra não passar. Acelerado com minha mente devagar. Abaixo o som pra minha coroa na coda. Tô no controle, mas eu nem sei controlar. É que eu sou a fonte, desenho, horizonte. Pra quem tá disposto a sorrir. Nós teme os falantes. Nós quebra as estantes. Com grave desaparadique. Eu não sou que nem criança. Eu me sinto rei dessa cidade inteira. No pior campo eu joguei sem chuteira. No mesmo campo eu fiz subir poeira. Na Panamera, na Panamera. Tô me esforçando pra não adormecer. Quem dorme menos ganha tempo. Tô me esquivando dos olê clichê. Aqui só lança lançamento. Tudo é só fácil, eu vivo suave. Essa vida é pra quem quer viver. No toque da nave, nos histórias um salve. Nós brinca mais pouco. Tô me esforçando pra não adormecer. Tô me esforçando pra não adormecer. O que é isso? O que é isso? E a mãe dela azotada Se seu perfume não tivesse ficado Impregnado dentro do meu carro Se não tivesse as fotos do rolê Eu tava achando que tinha sonhado Tô lembrando a cena do filme que a gente nem viu Eu e ela tava concentrada Escrevendo um no corpo do outro Um roteiro de filme de amor censurado Minha flor Volte antes que minha cabeça pire Chega mais depressa que a saudade Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cabeça pire Chega mais depressa que a saudade Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que o meu cigarro apague Antes do cigarro apagar eu vou pra rua Sentir o perfume de outra mulher Sei que no rolê tem outras bocas igual a sua CD especial agrupamento Grupo Flogueiro e Caminhoneiro da BR19AM Cuida que sou empedrada Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cabeça pire Chega mais depressa que a saudade Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes da noite chegar do celular tocar Antes de chegar o convite que vai me tirar de casa Não falta balada, você tá ligada Mas seria melhor se você estivesse Que não vai ficar em casa também, eu já sei Um gelo a partir de sexta é de lei Apaguei a mensagem que eu reclamei Alô, razão, cadê você? Eu desacocinei Falte antes que minha cabeça vir Chega mais depressa que a saudade Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cabeça vir Chega mais depressa que a saudade Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Antes que minha cerveja esquente Antes que o meu cigarro apague Acontece, acontece, por favor, o que aconteceu? Antes que minha cerveja esquente Eu vou crucificando Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usando calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Com todo o respeito, o hino, o marimundo desmordando Essa bunda tem fermento Na hora a minha mente pensa Puta que parou, maluco, maluco, marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser Pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão Usa o papo, o papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma meu coração Ela desprezou Não é crime O que eu visto não me define Eu vou botar na bolsa de time Não gosto, maluco, eu define Muitarei pro teu caminhão Drip de ganso do Cesarão Vapo, vapo do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta Usa no calçadão Cê posta foto, o povo comenta No tempero dela tem pimenta Papo de carimbalde de gosto CD especial agrupamento Grupo Flogueiro e Caminhoneiro Da BR19AM Cuida que sou empedrada Os moleque tudo de CB300 E eu naquela bike roxa Cê lembra? Como é que eu vou conquistar essas minas Sem ter que entrar pra boca? Geral na quebra agora é Gucci, Calvin, Klyer, Nike, Autos, Betaluca E eu naquela Tipo nada pra oferecer A não ser um rolê que é uma viagem Mas vai fazer cê perceber que o que cê quer nem vale mais que a paisagem Tipo nada pra oferecer A não ser um rolê que é uma viagem Mas vai fazer cê perceber que o que cê quer nem vale mais que a paisagem A vida solta, a polícia aprende A gente aprende e calcula a vaidade Porque o melhor da vida vem de presente Tudo vem de acordo com a sua necessidade Analfabeto de classe Desce o exauro Mas é doutorado na arte de arrancar palma Então, muita calma Nessa hora, muita calma Menos capa, menos alma No caminho, menos trauma Viver só que a vida me deu Já tô satisfeito demais Não preciso de muito dinheiro Ultimamente tô preferindo a paz Tipo nada pra oferecer A não ser um rolê que é uma viagem Mas vai fazer cê perceber que o que cê quer nem vale mais que a paisagem Tipo nada pra oferecer A não ser um rolê que é uma viagem Mas vai fazer cê perceber que o que cê quer nem vale mais que a paisagem Minha riqueza não vai precisar da pró-seguro Nem internet, nem o seu saldo no PicPay É que não tem nada mais caro E se o Fabela fica rico é outra história Curtindo mais focado na vitória Só vão valendo seus dias de luta Se tiverem em evidência todos seus dias de glória É que a frase foi pura sorte Só serve de consolo pros derrotas Se for viver pra não valer minha morte Eu prefiro calar a boca e ir atrás do que importa E aí, Nairê? Caiu Passu? Se ele tá grandão Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente com a fama e sufoco Perdi amigos no corre por pouco Marca de bala e muros sem reboco Só tamo pagando a vista Jogando as naves na pista Cara que chama revista Ela chega a molhar que até pisca Tô lá no conquista Comprando casa na praia Montando nota na areia Lavando minha alma no mar Que é pra descarregar toda a inveja alheia Eu bebeu o lugar onde eu nasci Mas tudo que eu vivi me fez crescer Tudo choro que chorei por ali Minha escolha era amadurecer Cada dia um novo amanhecer Cada noite uma nova coração Só merece pisar no porcelanato Quem sabe o valor do pé no chão Vou forrar camarote de champanhe Até dói mas cê tem que admitir É estranho demais pra você cara Favelado dentro do Iguatemi É que a língua é o chicote do corpo Minha mãe já falava de cedo Que essa vida é um roda gigante filho Cuidado pra quem aponta o dedo Da janela do jato me visito mais prazo Quantos aliados foi de crime de overdose Perdi quatro primos pra caroço de revólver Passa o tempo que for a minha mente não absorve Vamos fumaçando jatos fazendo barulho A dez mil pés eu sinto aquele que comanda tudo Pouco blindado nós faz sítio e viaja o mundo Só rote vale original mas não anda com pudor Ok, tirei o meu pai da lama CD especial agrupamento Grupo Flogueiro e Caminhoneiro da BR19AM Cuida que sou empedrada Fico longe desses fake beats Pra quem sonha a bruna não tem limite Se tem raça me acompanha Sem motivos pra reclama Foi aquela fé que me trouxe aqui E o preço da fama É que aturar tanta gente e me consumir Quando eu piso na minha área Me sinto mais vivo Pra caçar as feridas que a vida Me deixou na caminhada até aqui O brilho no olho das crianças Que lembra minha infância E que saudade de brincar na praça Só se preocupar com a hora de dormir O menino cresceu, aconteceu Tô aqui pra provar Favela venceu e quem viveu Pra ver isso vai ter que lembrar Felipe Verde, louco sem juízo Que só queria rimar Hoje fez sentido o momento Que meu pai disse que eu ia brilhar Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente com a fome e sufoco Perdi amigos no corre por pouco Marca de bala e muros sem reboco Quem nunca apanhou não sabe bater Quem nunca atrapou não sabe o que é lazer O real prazer de ter um corre pra fazer Só quem viveu isso que vai ter Por isso ela gosta do pai, né? Como esse filhota puta rima Gaden Traga esse ouro na mala só com a minha fé E eu não troco o sorriso de uma criança por um pateque A vida é muito mais que ter dinheiro Tem coisa que tem valor que não se compra Tipo a lealdade de um irmão que você ama Boa química que só ela me traz na cama E o tempero que minha avó colocava na janta E eu coloco esse saco na minha levada Deixa que nós toma de assalto Profissão periga de quem sobe no pau Como o maestro já disse O rap é igual o creme Hungria botando a favela no topo Satisfação escuto desde novo Noita uma whisky com gelo de cor Solta comigo quem teve no pulo Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente com a fome e o sufoco Perdi amigos no corre por pouco Marca de bala e muros se reboco Só tamo pagando a vista Jogando as naves na pista Cara que chama revista Ela chega a molhar que até pisca Ai, 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 ai Rolando conquista Comprando casa na praia Contando nota na areia Lavando minha alma no marquinha pra descarregar Toda inveja alheia Quem já me viu de pé descalça entre os carros fará Depois das onze na fronteira Ai, ai, ai E quem já fez do papelão do chão virar lençol Três filhos de uma mãe solteira Ai, ai, ai Quem desacreditou viu a língua queimar Igual o pneu de Panamera Ai, 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 ai Quem já morreu de rir Vai morrer de chorar Nas festas de segunda-feira Ai, 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 ai Todos te gostam do mundo Mundo em questão de segundo Às vezes até confundo Gente falsa é réplica do Paraguai Mundo Vendendo meu conteúdo As naves pisam no fundo Nós vendemos mais que bocada Nós vendemos cocada no Spotify Assaltei com papel e caneta Vou de croco na minha camiseta Vim da noite é no cinco letra Minha origem é favela, ai, ai Essa foi golaço na gaveta Os foguetes é de outro planeta Faço minha caminhada sem treta Sou criado de favela, ai, ai Meu progresso é um tapa na cara Nosso som os alarme dispara É que nós não tem linha chilena Mas nós corta bem mais que na valha Tô de férias na ilha de caras Tô de cara com as mina que para E já manda avisar o gerente Essa conta hoje nós que paramos Falam do progresso Mas são putos que bebem o suor Nos dedos da mão Eu conto putos que não deixam só Falsidade é mato Mas no mato é fogo sem dó Comida no prato até faltava Hoje tá bem melhor Quem já me viu de pé descalça Entre os carros farol Depois das onze na fronteira E quem já fez do papelão do chão virar lençol Três filhos de uma mãe solteira Quem desacreditou viu a língua queimar Igual pneu de Panamera E quem já morreu de rir E vai morrer de chorar Nas festas de segunda-feira Já pensou nós na praia Emotivo mas sem coração Manda um anselho lá pros meus irmãos Cerveja gelada e poção camarão Hoje tem condição CD especial agrupamento Grupo Flogueiro e Caminhoneiro da BR19AM Cuida que sou empedrada Eu e o Hungria Numas ideias distantes Dinheiro é consequência De umas ideias brilhantes Eu sei Nos bancos Os cara que assaltam o banco Nos bancos de couro do Jaguar E na cara de merda Que os playboy faz o preto em dia E não tá pra voar Oscar Ferreira e nós de Ferrari Cara de mala e perfume vulgar E a loira do lado Modelo atriz Onde eu passar por favor não repare Fui Que eu tenho compromisso Às vinte e três Vou comer sushi Com a Dani E jantar no party seis O mundo é só sombra Pra quem não quer ver o sol Pra chegar na quebra Então abaixa o farol Quem nunca sonhou Ser jogador de futebol Olhando pra luz Igual folha de girassol Quem desacreditou Viu a língua queimar Igual pneu de Panameira Quem já morreu de rir Vai morrer de chorar Nas festas de segunda-feira Ai, 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 ai Vou tomar Mais um, dois sim, não vou esparrar A nega é o ex, a window chapa Eu vou me divertir, mas eu aceito ganhar Eu recusei sua vida chata Mas eu só jogo com a 10 Eu te busco às 11 pra festa Tudo é diversão em Las Vegas Hoje eu trouxe uma planta, no stress O acúmulo me segue, me estressa Amor, vamos sumir, me sequestra Bular as regras, viver a vela Ligar o leste, passar uns meses na costa oeste Eu não o levo, você me conhece Eu não sou um deles, não te conhece Você prefere então Por diversão que nós entramos nessa Não quero mais, eu quero aposto O próximo leve, é sustentável Eu peso mais, eu passo no déficit Ao vivo, o medo deve ser o inverso Só por diversão Eu vou nessa também Só por diversão Eu vou nessa também Vou te levar pra onde não tenho wi-fi Insanidade, tá escassa demais Pouco tempo pra despedida, pra onde nós vai Muita pauta pra quem palpita, prejuízo pai Ela nem sabe que eu tô procurado O perdido, mas confundido com os encontrados Encantada com meus defeitos, ela me pede um trago Em cláusula, desapego, tô desapegado Amor, se eu não ficar rico hoje à noite Amanhã de manhã eu te levo pra casa Vamos tomar café longe do mar Tô na cadeira de balança sem ligar pra nada Parece uma festa, mas é minha casa, eu e ela Parece Las Vegas, mas é minha quebrada favela Só por diversão Só por diversão Eu vou nessa também Só por diversão E eu vou nessa também Sem estresse Marquei as nove e já são quase dez Nós tá fechado e é como te falei Se algo der errado a gente volta às seis Mas aí pode dar certo a gente nem volta mais O tempo voa e ele sabe o que faz O cachorro pula quando ouve sua voz Vamos curtir nosso momento de paz Que você e uma favela junto eu amo demais Traz já dou no rolê Bota mais lenha na fogueira Só pra nós se aquecer Tem que ser por diversão Vamo até amanhecer Eu e você é muito mais do que eu posso dizer Vou fazer Favela é o bicho Nós tamo no eixo Você sabe disso Um, dois, um, do vício Só faz parecer Cardão de prato e a mente dourada Churrasquinho da casa Todo vento sopra pra você Só por diversão Eu vou nessa também CD especial agrupamento Grupo Flogueiro e Caminhoneiro Da BR19AM Cuida que sou empedrada Tribo da periferia E fróis Mais uma vez eu fui pra lua pilotando esse teu corpo E o fogo do foguete que acendia quando eu sentia teu gosto Que gosto Voando demais só por prazer A NASA printou eu e você Printando na lua de champanhe rosê É indecifrável É indecifrável nosso rolê Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Nosso universo 100% de oxigênio passando por Marte Olha a paisagem Tão falando Tão falando que aqui já tem água Tão falando em vida de verdade Mas se for de verdade Igual nós dois Vou parar essa nave nesse quintal E só vamos descer pra Plutão No final do outro carnaval Que Plutão anda meio sem sal E eu levo a mulher que esse mel É capaz dele te sequestrar E deixar só você nesse céu Unidunitê Vou pra Júpiter Junto com você Sua luz é ólica Até as parabólicas Vão ver Então bora descer pra Saturno Quero ver o povo só de lá E algumas lembranças da quebra Que uma pedra tentava acertar Uma estrela que eu vi Escrito seu nome Um telescópio que eu ganhei De aniversário Que toda noite Lá aparece e depois some Roubando todas as frases Do vocabulário meu Mergulho é pequeno Bem intimista Bem perto do que o homem constrói Uma constelação só pra nós Roubando demais Só por prazer Na mesa printou Eu e você Brindando na lua De champanhe rosé É indecifrável Nosso rolê Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Nosso universo particular Nosso universo particular Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Nosso universo particular É como se a luz do sol Viesse de outro lugar Seu sonho se olhar ilumina Com você o meu mundo Tem todas as cores Todas as dores Sumirá Amor de favela Mais lindo que amor de novela Junto no alto e na queda Sem dever nada pra ninguém Enquanto eles falam mal Nós tá bem Vivendo um carnaval No seu quarto Coração pulsando mais que som de carro A felicidade faz muito barulho Pra quem adormece e acorda frustrado Eu quero te ver Eu quero te ver despertar Com o olho baixo e a voz louca Mantendo pra minha certeza Que eu não preciso de outras Eu quero te ver acordar Com o olho baixo e a voz louca Mantendo pra minha certeza Que eu não preciso de outras Tem mais que vaidade Ela é minha melhor fase É um sorriso no rosto De quem já morreu de saudade Então faz meu verão e diz Roubou meu coração porque quis Posso ser só seu se você quiser Te fazer feliz já me faz feliz Mas eu sou da ralé De maré desse CD especial agrupamento Grupo flogueiro e caminhoneiro Da BR19AM Cuida que sou empedrada Eu no Bora Preta Ela no Golf Prata Na principal nós É a química exata Me manda um sorriso Me chama pro rastro Se a gente doida Eu te levo pra casa Já fazem duas, duas Que eu não vejo ela Ela mora bem perto Aqui da minha favela No fim daquela rua Quebrando a viela E eu apenas duas Quadra da quebrada dela Calma Até meia-noite Eu te salvo Como falei Vou passar e te resgato Daqui a pouco Tá acabando o acústico E sei que amanhã você não vai pro trabalho Ô louco Lembrei daquela noite Inesquecível Fazendo amor ao som do celular A nossa energia foi incrível O beijo de outro nível E o louco pra voltar Lombrava Quando cê chegava Mais cedo do trabalho Lá em casa E me amava Seu uniforme Eu desabotoava E tu cheia de mar Malvada Sentava Só tô ligando pra dizer que é nós Entre nós dois Existe algo mais Nós somos fogo embaixo dos lençóis Nossa fumaça só transmite paz Eu não quero te deixar sem jeito Cê chegou e virou o meu par perfeito Invadiu minha mente Não dá pra explicar Mas sei que do meu lado É o seu lugar Dá pra acreditar No primeiro rolê da quebra Já trombei com a mina mais bela Tropecei no sorriso dela Passou desfilando Tipo na passarela É o mais perto que eu cheguei do céu Sou por você Não se preocupa não Deus abençoe a nossa união Saiba que sempre vai ter minha mão Amiga Odeio despedidas Sempre tem uma saída Pra gente não se afastar Meu bem Eu me tornei refém Quatro paredes comanda Igual você não tem ninguém Com essa carinha de santa E ela é brisa breve Pra mudar de fase Pega sua mão Mas deixa eu que me leve No rolezinho de nave Vamos pra Paris ou Londres Ver a neve Pra falar de amor Meu coração já abre E ela é só calor E a gente se resolve Muita sacanagem Pro vagabundo nobre E ela vai sentando É só golpe de bloco Moleque de sorte Mas vamos ali no carlinho Cê toma um drink Enquanto eu bolo um fininho Rapidinho Amor e ódio Entra a gente Sempre andam juntinho Eu curti A gente briga Se separa Quebra a cara E sempre volta no fim Amor Amor Tô ligando só pra te dizer Que tá um tédio Ficar sem você O café da manhã Tipo perder o sabor E a sessão de cinema A graça Ela é samba Ela é funk Ela é trap É Anitta É Marília Mendoza Bota aquela Lanjeri de onça Que o pai tá chegando Com o vinho francês Nós é cica Uma brisa na hidro Perfumado Roche no hotel Vamos fazer Em todas as posições E lançar logo O inteiro Pro nosso castel E a beleza dela Causa inveja É a mais linda Dessa quebradinha Seja loiro Morena Não importa Tomara que caia Mostrando a marinha O uísque com gelo Relaxando com ela Do meu lado Eu tô vivendo Essa vida sem medo Sem medo de arriscar No arriscador É poucas ideias Pra essas minas loucas Que só te invejam E só de chegar Você já domina a festa Diferenciado é O andado dela Olha como é linda Com o olho azul Da cor do mar Essa mina é outro patamar Só vendo ela pra acreditar Você nem imagina Além de marrenta Ela é esperta Essa mina é foda Sabe o que interessa Gravar histórias De toda a festa Pra registrar O melhor rolê Melhor rolêzinho, né? O mundo inteiro Pra nós, é Eu te dou ele Se você quiser Oh, oh, oh Eu ia lhe O pôr do sol na quebra Eu vagabundo E ela bem discreto Eu sempre louco E ela sempre ela Se escrever o que vivemos Vira até novela Casal mais draco Fechado e pronto Meu fechamento Não tem desconto Noite passada Eu nem te conto Lembrou até nosso Primeiro encontro No rolê de Azira No meio de Brasília Enquanto o céu brilha Que doido Enquanto o mundo dormia A gente curtia E você me amava de novo Você viu minha fraqueza Eu caí no seu jogo Até que eu percebi Mas quis cair de novo Olha só que mal Que sorte ganhando Dezenove AM É a brilhada que desfila E filma na BR Fica que nós bebemos O sol nasceu E trouxe o fim da festa Nós um Colômbio Uma boa conversa Você já dizia Quero outra dessa CD especial agrupamento Grupo flogueiro e caminhoneiro Da BR Dezenove AM Cuida que sou empedrada E aí E aí